É minha gente, olha só o que chegou por aqui Olá leitores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de começar o vídeo eu queria dizer duas coisinhas pra vocês Primeiro, valorizem o trabalho da Booktuber porque tá um calor 39 graus aqui em Brasília E eu estou com o ventilador desligado Só pra poder não atrapalhar a experiência do vídeo de vocês Então por favor, já dá joinha, já comenta, compartilha o vídeo com, sei lá, com a sua mãe, com a sua tia Me ajuda a divulgar esse canal e outra coisa Quando eu falei pra vocês que tinha chegado uma caixa gigante por aqui Não era mentira, essa caixa chegou mesmo Só que não chegou com livros, chegou com a minha régua para costura E eu nem abri ainda Precisei apelar, precisei apelar uma caixa gigante Pra ver se as pessoas pelo menos clicam nesse canal pra poder me conhecer Eu sou uma pessoa legal Tá? Não desistam de mim por conta disso Eu sou uma pessoa legal E tem livro, gente, tem Porque chegou esse aqui, ó Eu abri Por que que eu abri? Eu achei que esse vídeo querido que eu estou gravando Já pela segunda vez Estava filmando tudo direitinho e tal Mas, gente, depois que eu fui ver que eu tinha colocado uma opção aqui Que deixou tudo borrado, inclusive meu rosto E aí eu tive que regravar o vídeo Mas, ó Os plásticozinhos que eu tirei O livro tá tudo aqui, tá bom? Vamos começar então pelos livros que eu comprei Lá naquele Sebo Kombi Que eu acho que vocês já viram Os livros que eu trouxe de lá Alguns aqui que eu fiz o Bookshop Tour Então eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei por lá, tá? É... Começando por Crônica de uma Muerte Anunciada Do Gabriel Garcia... Eu nunca consigo falar Gabriel Garcia MacGabo É... Eu comprei ele nesse Sebo Kombi Eu tô fazendo curso de espanhol Aí falei assim com o rapaz lá Moço, se eu tenho um livro espanhol Porque eu tava querendo Um livro que eu já tivesse lido E pensando assim Poxa, que seja o Gabo Que seja o Gabo Porque eu já li muitos livros dele Então vai ser interessante, né? Reler em espanhol E aí ele falou assim Não, não tenho não, tal Aí beleza Daqui a pouco ele saiu um pouquinho Voltou Ele falou Olha eu mostrando o outro já Aí ele saiu, voltou Ele falou assim Eu tenho isso aqui, serve? Eu falei, moço Não serve Esse livro é perfeito Não poderia ser mais perfeito Talvez se eu tivesse dito Eu quero tal livro Se eu não teria E aí eu acabei comprando Esse aqui que ele veio me mostrar Ele falou assim Ah, chegou esse livro aqui Ele veio tão empolgado Junto com esse Aí eu fiquei tão feliz Aí eu comprei esse também Foi baratinho Falei, ah Deixa eu ajudar ele Foi 10 reais cada um Pode dar almoço, né? Eu não sei Não é meu tipo de leitura Mas quem sabe Um dia assim que eu estiver Querendo ler uma coisa mais rapidinha Eu gosto de Sex and the City Eu gosto da série Será que eu não vou gostar do livro? Pode ser, né? Um minuto E se eu estiver ficando descabelada Por conta do vento É isso que temos pra hoje Tá? A blogueira nem sempre vai estar perfeita Bom Comprei Esse aqui foi 10 reais também Ó O Enigma do 4 Aqui atrás diz assim Se Scott Fitzgerald Humberto Eco E Dan Brown Se juntassem para escrever um romance O resultado seria O Enigma do 4 Então Talvez eu goste, né? Tava 10 reais Mas achei interessante A historinha Vamos ler Esse aqui eu acho que eu tô querendo ler pra ontem Que é A Filha do Capitão Do Alexandre Puskin Que é romance, né? Literatura russa É da Principes É um livro bem curtinho Ele tem 144 páginas E... Né? Vamos ver Quem sabe eu coloco ele Como meta de leitura Esse mês também foi 10 reais Então Todos esses 4 livrinhos aqui Que eu comprei Lá no Sebinho Combi Foram Custou 10 reais cada um Bom Eu não sei se já foi pro ar Quando eu postar Esse vídeo Ou se ainda vai pro ar Que eu fui na feira do Primeira feira do livro da UNB E gente Tava tudo caro Mas tava tudo tão caro Que eu não comprei nem um livro da feira Eu assisti as palestras Tal Não fui Não Não comprei nada Livro já tá caro, né? Livro na Amazon já tá caro Gente A gente nem encontra mais livro De 20 reais Assim 25 reais não, né? Promoção Livro a 15 Esse dia eu tava lembrando Quando eu Comecei minha vida de leitura, né? Que eu ia na loja americana Tinha livro a 10 Aí entrava No Submarino E comprava assim Um monte de livro Por 10 reais Mas não existe mais isso não, né, gente? Tô chocada Vocês já ouviram aqui Os livros que eu comprei na Amazon Eu já tava na minha lista De desejados há um bom tempo E eu comprei Porque, tipo Alguns foram pra 35 Teve livro de 40 Que eu comprei Mas é porque eu queria Há muito tempo já E ele Geralmente fica a 50 Gente O que tá acontecendo? É Esse Era um livro que eu queria Desde que eu comecei A minha vida de leitura Quando eu vi uma resenha Da Tatiana Feltri E aí É Acabou Adormecendo-se à vontade Eu não encontrava o livro Era sempre muito caro Então eu comprei Aí Quando eu estou Indo pro meu curso Nessa ilha da UNB Veio triste Veio desolada Desolei Pensando Meu Deus Fui pra uma feira de livros Não comprei um livro Nossa Foi tão incompleto E aí eu passei Frente a esse sebo Onde eu comprei Inclusive Os dois livros Do Do Tolkien E aí eu vejo Essa graça aqui Esse livro da Teg A Velocidade da Luz Do Javier Cercas Tá até com um marcadorzinho De página aqui Já queria esse livro Há muito tempo Gente E esse livro Custou 15 reais Falei Nossa Porque eu não tinha Que comprar nada Lá mesmo Na fira E reservar Meus Pequenos reais Para comprar esse livro Porque Eu fiquei muito feliz Eu falei Caramba Que Que dia Talvez se eu tivesse Comprado lá Eu não sei Se eu prestaria atenção Quando eu passei Pelo sebo E não conseguiria Comprar esse livro Então valeu Super a pena Ai gente Adoro comprar ele barato Vamos então Para O da Amazon Eu já falei Que vocês já já abri Tirei das Das embalagenzinhas Foram três livros Começando Por Ligia Maravilhosa Rainha Amo demais Esse livro Eu comprei Eu comprei não Minto Esse livro Eu acho que eu tinha Ele em PDF Alguma coisa assim Mas tava tão ruim De ler em PDF Gente E Ligia Assim Ele em ebook Estava um pouco mais barato Do que O livro físico E vamos ser sinceros Eu tô achando um absurdo O valor dos ebooks Um absurdo E se você parar pra pensar Que se você compra um livro Desse aqui Depois de ler Você pode revender Você pode ir no sebo Pode trocar E o ebook Não ter como você fazer isso Pra que eu vou comprar ebook Gente Sério Gente As pessoas precisam Rever o valor Desses ebooks Que tá Absurdamente caro Eu só leio ebooks Que eu pego lá do Kindle Que eu pego lá do Kindle Da minha assinatura Porque comprar um ebook Por 30 reais Eu acho o fim da picada Me desculpem Vocês podem achar que eu tô desvalorizando Um trabalho do escritor Mas gente É muito caro Assim Comparando com o preço Do livro físico E aí comprei Antes do Baile Verde E esse livro Eu já queria ler há muito tempo Eu tenho vários livros de conto Antigos Da Lígia Ela não gostava nem de lembrar Que ela tinha escrito Ou ignorava A escrita desses contos Mas os que estão aqui São contos que ela mesmo selecionou Que ela gostava muito E Ai gente Lígia é rainha de maras Eu acho linda demais essa capa Comprei Antes que o Café Estreio Esse aqui tava na promoção Tava bem barato E ele foi Acho que 27 reais Eu também já quero esse livro Há um tempinho Porque ele fala sobre Viajei no tempo Eu amo Histórias sobre viajei no tempo E eu acho que já vou pegar ele pra ler Tipo agora É, pode ser Olha só que interessante gente Esse livro é da Valentina E olha como que são As páginas aqui dentro Olha Vocês estão conseguindo ver? Que tem tipo Como se fosse Aquela marquinha Aquela bolsinha Que faz quando você toma um café E por último Comprei Solitária Da Eliana Alves Cruz Não foi barato Tá gente? Mas Eu não queria mais esperar Pra poder ler esse livro E como eu precisava Completar o valor ali Pra parcelar É Porque na verdade Eu tinha colocado No carrinho O da Lígia E esse aqui Antes que o café esfrie E aí Saiu um valor Que eu não ia parcelar Eu falei Ah, vou colocar logo Esse e parcelo em duas vezes Né? Aquela história assim Parcelo em duas vezes A gente não sente É isso gente Então esses foram os livros Né? Não se encontram mais livros baratos Como antigamente Na internet Tá difícil Vida de leitor É uma vida complicada Mas eu sigo tentando Mostrar pra vocês Que a literatura pode Ser inclusiva Sim É Apesar de que Às vezes até 10 reais Pra uma pessoa Vai fazer falta Talvez pra mim não faça Mas pra outras pessoas faça É Mas existem várias opções E eu acho que A gente divulgar As opções de ser É sempre muito importante Porque a Amazon Já teve pensos bons E hoje em dia Não mais Né? Aquela história de que Ah, a Amazon faz preço competitivo Pra poder Desbancar os valores Né? De livrarias E o que eu tenho encontrado É a Amazon com preço de livraria É isso aí Mas aí Seguimos Resistência Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje De ver as minhas comprinhas E até o próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto